A primeira participante é a Fabiane Sanda, que está aqui com a família gatinha do Lídia Cláudia. A próxima participante é a Gabriela Nacimente, que está de Prodômen. Calma pra ela, galera! A próxima pessoa é o Fábio Rodrigues Oliveira, que está aqui com o Pidama de Tóquio Gol. A próxima é a Gabriela Nacimente, que está aqui com o Pidama de Tóquio Gol. A Gabriela Nacimente, que está aqui com o Pidama de Tóquio Gol. A próxima é a Giovana Moreira, que está aqui com o Pidama de Tóquio Gol. A próxima é a Giovana Moreira, que está aqui com o Pidama de Tóquio Gol. O próximo é o Cauê e a pele de Charlie Wagner, de Skate Extra. A próxima é a Giovana Moreira, que está aqui com o Pidama de Tóquio Gol. A Giovana Moreira, que está aqui com o Pidama de Tóquio Gol. A Giovana Moreira, que está aqui com o Pidama de Tóquio Gol. A próxima é o Anastói de Rononca de Love Life. A próxima é o Cedinho Alves de Contouro de Love Life. A próxima é a Catedral, e fora ele tem que dar o Heart planners. Afather de Contouro de Contouro de Contouro de Contouro. Foi Sister Leonca de Raposa e da Combatosa. e agora a foto da Júlia Gabrielli que tá de Midoriam que bom que eu rio o que pode se por favor venha aqui na frente pediu comprar uma foto O que é isso? O que é isso?